Agora, agora, agora É o forte da glória Jesus, Jesus Jesus Agora, agora Nunca fecha a cabeça Agora, agora Jesus Agora, agora E o que pede Ele desceu E o que pede E as nações E as nações Toda glória Toda glória Toda glória Cristo E o que pede E o que pede E ele é E o que pede E eu As faldas De ser Fernanda De ser 投 Se você é louco, te deixei do meu peito Se você é louco, eu te deixei do meu peito Se você é louco, eu te deixei do meu peito Se você é louco, eu te deixei do meu peito A voz é sensacional, a minha família é de gelo A minha família é de gelo Levanta a mão aí Música